Dois, três e vai Mantem pro lado e pro outro Quem tá feliz levanta a mãozinha pro outro e dá um gritinho Vai embora depois me liga É toda vez a mesma fita Então vamo pular logo a briga Vai pra parte que cê vem por cima Então joga pra mim Joga pra mim Então joga pra mim Empina a peste no chão 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 Pare de noite parada olhando pra mim Falei pra sua amiga pra falar, pra ela pra ver Rajada de fé pros comédia que tenta trair Ela desce, ela é dona de si Meu bonde, bota a cara, esses comédia se esconde Te dole o papo, não pode deixar eles vim te diminuir Ela desce, 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 desce Ela desce, se joga na pista Hoje não tem hora pra acabar Seu tio só vai ter que terminar Embarco nessa viagem, sem saber o destino Relaxa que eu te mostro o caminho Na sequência que tu gosta, joga, joga, joga Na sequência que eu gosto, bota, bota Na sequência que tu gosta, joga, joga, joga Na sequência que eu gosto, joga Então joga pra mim Joga pra mim Então joga pra mim Joga pra mim Jogando, jogando Empina, desce no chão Que isso, hein? Empina, desce no chão Empina, desce no chão Empina, desce no chão Empina, desce no chão Quem tá feliz, levanta a mão e dá um grito nessa porra Vem menina, vem me convencer Pra eu só querer você pra mim Você sabe bem o que fazer Pra eu só querer você Eu gosto quando você tira o papo Senta por cima e fica muito louca Eu gosto quando você faz o seu papo Fecha, desce, sobe e ainda joga Então joga pra mim Joga pra mim Então joga pra mim Joga pra mim Que isso, dá um gritinho aí, caralho! Foda!